Olá, sejam bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e divido aqui a bancada com o nosso ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. E lembrando que se você tem alguma dúvida, pode mandar sua pergunta aqui para o Consumidor em Pauta. O nosso telefone é o 51985-946-773. Aproveita e já salva na sua agenda para não esquecer. E também pode mandar por e-mail no consumidorempauta.com.br. Lembrando que o Consumidor em Pauta é um programa de utilidade pública, então se você tem alguma dúvida, fique à vontade, faça sua pergunta. E hoje o nosso tema é Direito do Consumidor e estamos aqui com o nosso querido, com o doutor Santini. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, prazer também estar contigo. Esperamos que o Machado se recupera brevemente, né? Mas sempre é bom ter o plano B em todos os desafios da nossa vida, plano A e plano B. Então, vamos lá e vamos tentar orientar nossos consumidores conscientes e responsáveis. Bom, a nossa primeira pergunta do dia é da nossa telespectadora Silvana de São Leopoldo. Fui na Caixa Federal, na terça-feira, retirar o valor da minha conta. Fiz todo o procedimento e na hora de sacar o valor, o Caixa Eletrônico desativou. Passei para outro Caixa Eletrônico. Fiz o pedido e marcou o saldo insuficiente. Eu fico imaginando o desespero, né, Antônio Santini? Chegou lá na sacar, o dinheiro desapareceu, não sacou. O que é que ela fez? Ela foi até o Caixa e explicou o que havia acontecido ao funcionário da Caixa Econômica Federal, que foi chamar o tesoureiro da agência, que depois de alguns minutos, o tesoureiro veio falar com ela e o que poderia sacar depois de uma hora. Não pude esperar, na quarta-feira ela voltou, o meu dinheiro não estava disponível, que poderia demorar 48 horas. A minha pergunta é essa, qual é o meu direito? Vou pagar juros nos meus cartões de crédito, que já venceram? O que devo fazer? Quando falei com o tesoureiro, ele foi verificar e constatou que não havia mesmo sacado o dinheiro. E mesmo assim fiquei sem poder retirar. O que a Silvana poderia fazer? A Silvana, em tese, ela fez todo o procedimento correto. E também, quando identificou a não retirada de dinheiro por um problema operacional do sistema ali, que desligou, ela chamou o responsável. Quer dizer, estava em horário de atendimento comercial do banco, da agência bancária. Ponto. Ela fez correto. Mesmo constatado que não foi sacado, eles não deram uma segunda opção. E isso veio a criar um problema de ônus por não pagamento de boletos e cartões de crédito, de outros cartões. Imagina as multas, tem multa que é 5%, 10% são altíssimas. Exatamente. Agora, a determinação é o seguinte, uma vez constatada uma falha do sistema, desliga, ali o sistema desligou por uma falha de operação que não é a responsabilidade do consumidor. Então, o seguinte, a partir daí ela tem que comprovar, e ela comprovou, que havia retirado o dinheiro e, de fato, isso não aconteceu. Então, ela ficou sem saldo. A lei determina que tem que ser reposto até 48 horas. Eu, se fosse o gerente ou o tesoureiro, daria uma autorização para ela sacar no caixa ou qualquer outra opção, independentemente do horário previsto para regularizar a situação. E tem as câmeras também, os bancos têm um... E ela justificou, e ela não podia esperar ali uma hora. E a determinação da lei é até 48 horas, tem que estornar a retirada que não aconteceu e colocar ou devolver na conta o valor que foi diminuído. Bom, isso não aconteceu e ela não pôde esperar, a obrigação é do fornecedor. Ela tem agora que comprovar o seguinte, quanto é que ela gastou, por não ter pago outros boletos na data do vencimento, entrar com uma reclamação junto à agência, onde ela tem uma conta, e dizendo que ela quer o reparo disso aí, porque ela não... A responsabilidade da segurança do sistema é da instituição financeira, ponto. Se isso não acontecer, ela pode abrir uma denúncia fundamentada no Banco Central. E pode argumentar que ela foi orientada pelo consumidor em pauta, denunciando a agência por essa falha e que não está disposta a, digamos assim, a pagar a despesa extra que ela teve por falta do dinheiro. Essa é a situação. E aí eu vou dar aqui o número do Banco Central, que é isso é importante, é 0800-979-2345. Ela faz uma denúncia fundamentada e o Banco Central vai abrir um procedimento de fiscalização e vai dar uma resposta. E ela tem como segunda opção o plano B, é uma ação no juizado especial contra a instituição financeira. Excelente esclarecimento, isso aí é o pessoal de casa, é importante, né? Eles estão com problema no banco, fala a palavrinha-chave, vou denunciar no Banco Central. Ponto. Isso aí já... Já resolve bastante. Bom, temos aqui a pergunta do nosso telespectador Valdir, aqui de Porto Alegre. Chegou na minha casa uma encomenda que nunca solicitei e não sei para quem devolver. O que devo fazer? Olha, Valdir, aqui de Porto Alegre, primeiro, encomenda que a gente não solicitou e chega na nossa residência, eu vou dar a base legal, mas vou dar o meu procedimento. Primeiro, não abro, procuro quem é que remeteu, se for os correios, entro em contato com os correios e solicito a eles vir buscar que não pertence à minha aquela encomenda. Esse seria um procedimento de bom senso e legal. Agora, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, diz o seguinte, quando alguém encaminha um produto ou um serviço, mas no caso um produto, para a tua residência sem ter sido solicitado, considera-se como brinde, como prêmio, como cortesia, não tem que devolver. Então, tu tem duas opções, Valdir. Eu seguiria a minha, a primeira. Devolvo, porque se eu abrir, se ele abrir, pode até ter algum risco. Primeira coisa. Segundo, não é meu, devolva-se. Agora, tu pode aplicar o artigo 39 do Código e receber um produto, encara-se como brinde ou como cortesia. Imagina, porque pode ser uma coisa boa e pode não ser uma coisa boa, né? Também tem isso. Não, e pode depois, é mais difícil, pode depois vir uma cobrança. Sim, então. Aí ele tem justificativa de sobra, tem base legal, etc. Mas é por isso que a primeira alternativa que eu recomendo, pronto, lavo as mãos, não é meu, devolvo, acabou. Bom, temos aqui, então, uma pergunta de uma telespectadora anônima. Mercadoria anunciada no encarte. Chego no mercado e não tem mais a promoção. Gostaria de saber se o mercado, não tendo a mercadoria, não teria a obrigação de me vender uma marca similar pelo mesmo valor? A nossa consumidora anônima já faz a pergunta e já responde. Eu só vou acrescentar à nossa consumidora que o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor exige um cumprimento forçado da oferta. Não pode limitar a quantidade. Ah, isso é muito comum, eu ia comentar agora, porque é muito comum nos encartes, né? Isso. Falar e informar, eles falam de forma a quantidade que tem estoque. Isso, até a quantidade do estoque, exatamente isso. Isso é proibido pelo artigo 35. Não sabe, sei lá. É, é proibido, então ele tem que fazer um cumprimento forçado. Não tendo produto, tem que oferecer outro. Com a vantagem, né, daquele encarte. Anunciado. Então, anônima, pode colocar isso. O que é que tu tem que fazer? Primeiro, denunciar, porque tu está fazendo um bem coletivo, não só para ti. No caso, pro CON, daí? É, no PROCON, pode ser no Ministério Público, que atinge vários consumidores, aí é interesse coletivo. E não comprar mais nesse fornecedor e avisar todos os amigos e conhecidos que esse fornecedor não respeita o Código de Defesa do Consumidor. Ponto. Bem interessante, porque eu sempre via os anúncios com quantidades. Eu pensei que terminou com aquele estoque e acabou a oferta. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Laura, aqui de Viamão. Durante muitos anos, comprei uma determinada marca de pão que tinha escrito na embalagem. 100% integral. Agora, tenho visto essa mesma marca, onde está escrito outra coisa. Diz que é 100% saudável. Saiu o 100% integral. Fui enganada durante todo esse tempo? Laura, aí devia a mão. Nós, isso é uma inquietação de todos os nossos consumidores. Acontece muito a troca do produto por um outro com quantidade de metragem menor ou de peso menor. Porém, a proporção do preço é superior ao anterior. Isso aí, olha. É. Daqui a pouco eu não sei como vão ter microembalagens, porque cada vez diminui mais. Não, isso que é em tudo, papel higiênico, pasta e dente, agora café, esses cafés que vêm em cápsula e coisa, era 16, agora é 10, por exemplo. Tem vários aí. Papote de bolacha. Aí tu vê o preço unitário da cápsula é maior do que o de 16. Tudo isso, lamentavelmente, ou legalmente, foi consultado e é permitido. Como nós estamos em uma economia livre, isso é permitido. Agora, o que a Laura diz é o seguinte, se o pão era 100% integral, ela tem ali toda a composição do produto, validade, preço, etc., isso é obrigatório na embalagem. Ela deve ter lido isso aí e se tem alguma coisa que não condiz com o que está escrito, ela pode denunciar na vigilância sanitária, porque afeta a qualidade e a saúde do consumidor e pode denunciar no PROCON, Ministério Público e assim por diante, até na delegacia do consumidor, porque se tiver lá uma afirmação da composição do produto e não condiz, é crime na relação de consumo. Então, é o seguinte, trocaram, botaram 100% saudável. A pergunta é o seguinte, se é o mesmo pão, alguma coisa está errada. Eu recomendo, eu não posso afirmar assim sem olhar o produto. A troca de um produto por outro ou da marca, enfim, desde que tenha autorização dos órgãos competentes, Ministério da Agricultura, Secretaria da Agricultura, seja estadual ou municipal, é permitido. Agora, tem que cumprir na composição daquele produto e na validade, peso, preço e tudo. Bom, o que eu diria para a Laura? Se eu não estou satisfeito com esse fornecedor, troca, troca. Mas dá uma investigada. Se o produto trocou apenas de chamada, de marca e continuou o mesmo, bom, aí tem que abrir um procedimento. E aí é vigilância sanitária. Até porque tem casos que, tipo, não contém glúten e tem glúten em pessoas que compram no hospital. É obrigatório esse tipo de informação, até porque tem pessoas que têm restrições a determinados produtos ou itens que compõem esse produto. A conversa está muito boa, ótimos esclarecimentos, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Fique com a gente que nós já já voltamos. Olá, falei que ia ser rapidinho e já já voltamos aí. Bom, queria convidar vocês para mandar suas perguntas. Não fique com ela, mande para nós. Lembrando, nosso WhatsApp que aparece também na tela é o 51-985-946-773. Aproveita e já salva na sua agenda. E também o nosso e-mail é que é consumidorempauta, arroba tv.com.br. O assunto de hoje é direito do consumidor e estamos aqui com o nosso querido Santini, doutor Santini, que está fazendo todos os esclarecimentos. Também, você de casa, não fique com a dúvida, mande para nós. Começando nosso blog, então, com a pergunta de um telespectador anônimo. Ele fala o seguinte, estou com problemas com um produto que comprei há três meses em uma loja física. Agora está no conserto e não sei se vai ficar bom. A minha dúvida é quanto à garantia. Ela está contando ou foi interrompida a partir do momento em que foi autorizada? Retomando depois que o produto foi entregue. E se o senhor está a troca desse produto, como fica a garantia? Muito boa pergunta, doutor Santini. Boa, boa. Esse anônimo, ele tem dois aspectos. Ele fala em garantias, quais os direitos, que tipo de garantias nós temos e quais os direitos e quais as obrigações dos fornecedores. Aí está lá no artigo 18 e 26 do Código. Primeiro, garantias. Tu tem 30 dias para produtos não duráveis, isso é a garantia legal. E 90 dias para produtos duráveis, garantia legal. Agora, nos produtos duráveis, nós temos a garantia contratual, que é do fabricante. Que pode ser um ano, dois anos, seis meses, cinco anos automóvel. E quando o certificado de garantia contratual do fabricante não diz que está inclusa a garantia legal, tu pode somar mais três meses. Isso é importante. Então, é o seguinte, ele diz que tem um produto durável aí e está em três meses, apresentou um vício ou um defeito. E aí é bom explicar o que é um vício. Um vício é um produto, por exemplo, compra uma camisa na loja e está manchada. É um vício. Ou compra um produto e tem quantidade menor do que especificado na embalagem. É um vício. Defeito, comprou um litificador e a navalha vem solta. E aí pode causar um acidente na hora de usar. Então, é isso aí para esclarecer. E aí o 26 estabelece prazo, que já foi dito aqui. Então, se ele levou na assistência técnica, assistência técnica é uma relação do fabricante com a assistência técnica que coloca em vários endereços para que o consumidor leve o produto quando vai apresentar o defeito. Não é produto essencial? Se fosse produto essencial, uma geladeira, um computador, que é o meu instrumento de trabalho, tem que ser trocado imediatamente. Agora, não é essencial, eu tenho 30 dias para resolver. Levou na assistência técnica, está correto. Tem que esperar, tem que esperar 30 dias até a entrega desse produto pela assistência técnica. Se a assistência técnica entrega menos de 30 dias, e aí o serviço que foi efetuado nesse produto, que não é essencial, ele passa a ter, a partir do conserto, mais 90 dias. Ah, bom, essa é o... E isso é importante. E aí, digamos que trouxe, e nesse 90 dias apresentou dois ou três problemas subsequentes. Bom, ele vai contando o tempo que esse produto ficou na assistência técnica, bateu 30 dias que ficou na assistência técnica e não resolveu, aí sim o anônimo tem direito a troca três coisas. Primeiro, troca do produto por outro. De igual valor, o valor diferenciado, que ele compensa ou recebe uma devolução. Não quero troca, quero dinheiro, valor corrigido, atualizado. É um direito que ele tem. E a terceira, ficar com o produto com defeito e ter uma compensação, que ninguém escolhe. Não, por que vai ficar com o produto? Então, a opção é do consumidor. Então, tem que esperar 30 dias, numa ou duas ou três assistências técnicas que o produto teve lá, e que não foi entregue dentro do prazo menor de 30 dias. É, mas eu não sabia essa questão, querida. No momento em que volta a assistência técnica, eu volto o prazo de 90 dias. Isso que eu achei que realmente não sabia. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Lúcia de Osório. Minha mãe, de 93 anos, tem um plano de saúde, que não está mais enviando o cartão. Agora é só digital, não existindo mais o físico. Pode isso? Como uma pessoa de idade vai saber utilizar um celular e achar o cartão do plano quando precisar? Excelente pergunta. Olha, eu também, quando eu tenho que usar o aplicativo para acessar meu cartão virtual do plano de saúde, às vezes também é difícil de lembrar a senha, de acessar, demora para abrir. Primeiro, parabéns a essa jovem consumidora Lúcia de Osório, 93 anos, vida longa para todos nós. Que bom que ela é uma telespectadora que está atenta a seus direitos e seus deveres. Então, é o seguinte, primeiro, tem uma lei 9656 de 98 da Agência Nacional de Saúde, aliás, de plano de saúde em geral, que determina o seguinte, a operadora tem que verificar no contrato, a operadora tem a obrigação de fornecer a carteira de plano de saúde física. Pode abrir a opção de digitá-lo o aplicativo. Tudo bem, ela não é obrigada. A mesma lei diz o seguinte, nenhum órgão de atendimento de saúde pode se negar a atender a paciente, o paciente, enfim, o associado do plano de saúde, porque não possui a carteira do plano. Aí também você vai falar um tema polêmico, geralmente acontece, chegou na hora, esqueceu, viu, verificou na carteira, esqueceu, ah, você não pode atender, porque não tem a carteira. É obrigado, todos esses credenciados a essa operadora de plano de saúde já é orientado nesse sentido. Qual é a outra opção? CPF, ponto. Eu chego lá, ela vai verificar que o plano dela está em dia, não precisa ter a carteira. Mas eu recomendo a Lúcia, alguém da família, verificar no contrato que ela tem com a operadora. Se não tem essa cláusula aí de obrigatoriedade da carteira física, ela pode solicitar, exigir, porque a lei assim determina. Então o contrato deixou de contemplar uma cláusula que é extremamente essencial para o consumidor. Pronto. Bom, não tem solução ou ela tem dificuldade, denuncia. Na NSS, eu vou dar aqui um canal direto, que é o 0800 701 96 56. É a central, pode fazer uma denúncia fundamentada contra a operadora, ponto. Muito bom, muito ótimo. Esse ótimo esclarecimento aí, porque realmente a NS geralmente é uma agência bem atuante. É, muito atuante. Bom, temos aqui a pergunta de um anônimo, um testemunho anônimo. Levei meu filho em um shopping e ele acabou caindo e quebrou o pé. Escorregou em um papel deixado por alguém. Eu tenho algum direito nesse caso? Então, Santini, tem algum direito? Com certeza. Está no artigo 14, artigo 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, que é a responsabilidade objetiva do fornecedor, além de vender, fornecer, propagar produtos ou serviço, ele tem responsabilidade objetiva sobre a segurança do consumidor naquela área, naquele estabelecimento. Então, o que eu digo para o anônimo? Teve um acidente, um acidente, a gente até lamenta, delicado. Teve consequência, teve custo. Ele deve fazer um boletim de ocorrência, entrar em contato com a administradora do shopping. Isso é o primeiro momento, porque isso ajuda. Se não tiver solução, e ele que foi o provocador de uma ação conciliatória e não teve êxito, aí sim, entra com uma ação no Judiciário Especial por dano material para cobrir todas as despesas e dano moral. Sabe que tem uma colega nossa da Fortes que foi num... escorregou no shopping, até não foi num piso úmido, mas deram toda assistência para ela. O próprio shopping chamou a ambulância, deram toda assistência para ela, e ela foi bem atendida, até. Isso é o exemplo que deveria ser multiplicado por todos os fornecedores de todos os shoppings. Talvez o lojista que estava, ele não era o lojista, mas o shoppings, ele não procurou, ele fez talvez por uma emergência e atendeu o filho, porque era a primeira coisa. Mas depois não teve retorno, bom, faz um PO, não precisa nem PO, porque ele tem todos os registros dos procedimentos médicos e do tratamento, entra lá com pedido de cobrança administrativa de toda a despesa, não tendo solução, entra formalmente, com protocolo. Isso é importante, pode ser por e-mail, o canal mais disponível, ou através do documento formal. E aí espera os cinco dias úteis aí para uma resposta, não ter, entra com uma ação no Judiciário Especial. Doutor Santini sempre tem aqui uma solução, é só notícia boa. É plano A e plano B, né? Bom, temos aqui uma pergunta do telespectador Denilson, de Santo Antônio da Patrulha. O meu nome foi incluído no SPC, indevidamente, por uma loja. Descobri, por acaso, o fato. Fui até a loja, mostrei os comprovantes de pagamento e disseram que iriam retirar meu nome. Faz mais de um mês que isso acontecer, eu ainda continuo no SPC. O que devo fazer? Já que não devo nada, estou injustamente na lista dos não pagadores. Bom, o Denilson já faz a pergunta e já fez todo o procedimento correto. Quer dizer, entrou em contato com a loja, tem o documento, o seu nome está negativado, foi lá, comprovou que quitou, quitou o que não tem débito nenhum e a loja não fez nada, já se passou um mês, não se fez nada. Denilson, não tem o que fazer agora com a loja. O que você tem que fazer? Denuncia essa loja ao PROCON para ficar lá negativada como uma denúncia fundamentada e entra com uma ação no Juizado Especial contra a loja por dano moral. Não se admite, porque ele já tentou uma solução administrativa e conciliatória, não teve êxito e a loja negligenciou. Então, o que tem que fazer? Justiça neles e nunca mais aparece nessa loja. E se ele perdeu um negócio? É, e se ele teve prejuízo, que ia assinar qualquer empréstimo, por exemplo, e o banco achou o nome dele negativado, aí pode talvez requerer lucros cessantes ou, enfim, receitas que poderiam adivir daquele empréstimo e ele foi impedido. Ótimos esclarecimentos do Tocentini aqui, Direito do Consumidor, um assunto que está ligado diretamente ao nome do programa Consumidor em Pauta. Queria agradecer ao Tocentini pelos ótimos esclarecimentos. E você de casa também, pela sua qualificada audiência, não esqueça de mandar suas perguntas. O nosso muito obrigado e até amanhã. Tocentini pelos ótimos esclarecimentos.